Eu vou te amar Andar contigo seja onde for No mais alto monte estarei No vale mais profundo irei Onde for te seguirei E nesse andar contigo eu ouço sim Mas é verdade que às vezes ouço não Mas se você me diz sim ou não Eu não desisto, não abro mão Nada vai me separar de ti É despojar tudo que sou É ser bem muito mais que ter Se a gente entrega ao coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar É ver a chama acender A cada dia mais e mais Saber que é tempo de crescer E nesse andar contigo eu ouço sim Mas é verdade que às vezes ouço não Mas se você me diz sim ou não Não desisto, não abro mão Nada vai me separar de ti É despojar tudo que sou É despojar tudo que sou É ser bem muito mais que ter Se a gente entrega ao coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar É ter a vida no altar É ver a chama acender É ver a chama acender E a cada dia mais e mais Saber que é tempo de crescer É despojar É despojar tudo que sou É despojar tudo que sou É ser bem muito mais que ter Se a gente entrega ao coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar É ver a chama acender E a cada dia mais e mais Saber que é tempo de crescer 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 Obrigado.